Eu não acredito que eu passei de guardião de templo a babá e menos de um dia. É mole. Químico, eu nunca vi uma coisa tão estranha assim. O que é? É um game pau. Viu? Tô fazendo o Poti coletar uns discos. Uau! Como o Poti entrou nesse troço? Ah, foi onde ele nasceu. Aqui, tenta. Olha aqui, Mico. Meu novo amiguinho coopera comigo conforme aperta os botões. Meu amiguinho foi dominado pelas forças do mal. Poti, você está aí? Está ouvindo o som da minha voz? Não mexe com o monstro. Que mão pesada, garota. Não foi nada, homem. É que ele desligou, tá vendo? Ah, Poti! Você voltou! Devo sempre lembrar de honrar o poder do botão de ligar. Puxa! Muita coisa mudou nos últimos mil e quinhentos anos. Quanta gente! Quantos prédios! Que lugar é esse? São Francisco. Temos que achar a moeda dos mantítios. Estamos perto. Pertos até demais. Curvem-se, cidadãos do planeta Terra! Agora eu os governo com a moeda dos mantítios! Ainda não pode governar a terra. Só tem um do Shen Kongu. E quantos são? Centenas. O quê? Tá bom, mas você vai ter que arranjar uma...